Aqui o negócio tá muito animado, eu tô pensando que tá por aqui mesmo. E aí, velho? Como é que tá aqui? Rapaz, tá maravilhoso. Acabei de comer um repolho aqui, sensacional. Repolho? É, é repolho. É, é um homem bomba. Ó, me dê uma coisa aí. Fala aí, sai aí. Desde onde? É o show do Rio, eu sou do Rio. Do Rio, direto pra Jaboatão. É bom aqui? É show de bola, né, parceiro? Eu vou ficar aqui, eu não quero saber mais do Rio, não. Então, foda-se, eu sou agora pernambucano. Eu sou o pernambucano, o Jaboatão de Guararapes. Eita, coisa boa! Agora sim, agora você tem firmeza.